Bola para o secretário, Rui Costa, Paulo Sousa, bem, João Pinto, bem ali para Rui Costa, entrou Rui Costa e o gol! O gol da Portugala! Um golo maravilhoso de Rui Costa! O guarda-redes estava adiantado e Rui Costa faz o golo no estádio da Luz! Impressionante este golo de Rui Costa, Alberto Coelho! É extraordinário! O guarda-redes adiantado e Rui Costa, uma boa execução, um chapéu e é de facto um grande momento, um momento mágico aqui no estádio da Luz! Humberto Coelho há pouco já tinha feito referência para o orientamento de Kelly e agora Rui Costa parece que o ouviu! Pensámos também que Rui Costa já tinha visto também muitas vezes o guarda-redes adiantado e concretizou com um gol, um remato sublime! Aliás, toda a jogada é de todo envolvimento, é uma jogada rápida, uma jogada em que João Pinto deixa muito bem e que aparece Rui Costa bem equilibrado com um visionamento, repara-se, João Pinto no passe! E para Rui Costa que aparece bem equilibrado com a bola, portanto num posicionamento claro, visão do jogo e competização sublima! Rui Costa, quando vai a correr para a baliza à espera do passe de João Pinto, já tinha reparado que ela estava adiantado! Sim, porque estava perfeitamente enquadrado com o avanço, enquadrado com a baliza e isto releva um grande jogador!